Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre o Samsung Galaxy A03 e o Motorola Moto E20. Vamos começar falando da data de lançamento e quanto pesa cada um. O Galaxy A03 foi lançado no Brasil em fevereiro de 2022 e pesa 196 gramas. Já o Moto E20 chegou ao Brasil em setembro de 2021 e pesa 185 gramas. A tela de 6,5 polegadas do Galaxy A03 é do tipo TFT LCD e possui resolução HD+, de 720 x 1600 pixels, com densidade de 270 ppi e taxa de atualização de 60 Hz. O display do A03 possui uma boa qualidade, pois apresenta um nível de brilho satisfatório, quantidade de cores aceitável e ângulos de visão adequados, o que proporciona uma experiência confortável. Já a tela do Moto E20 é do tipo IPS LCD, de 6,5 polegadas, possuindo resolução HD+, de 720 x 1600 pixels, com densidade de 270 ppi e taxa de atualização de 60 Hz. No geral, a tela apresenta bons ângulos de visão, quantidade de cores adequada e nível de brilho satisfatório. O Galaxy A03 é movido pelo processador T606 da Unisoc, que funciona com 4 GB de RAM. A performance do chip surpreende positivamente, pois o aparelho é competente ao realizar as tarefas diárias. Os aplicativos de redes sociais, entretenimento, comunicação e de trabalho funcionam bem, com uma boa velocidade de abertura. O desempenho do multitarefas também é satisfatório, sendo possível manter mais de 4 aplicativos abertos ao mesmo tempo e trocar entre eles rapidamente. O Moto E20 vem equipado com o processador Unisoc T606, aliado a 2 GB de RAM. Apesar da configuração simples, o desempenho do E20 se mostra sólido e as atividades do cotidiano podem ser feitas sem problema. O sistema parece bem otimizado e a abertura e a troca entre aplicações tem uma boa velocidade. Aplicativos como Instagram, Netflix, YouTube, Gmail e aplicativos de bancos funcionam corretamente e com uma boa fluidez. O espaço de armazenamento do A03 é de 64 GB, sendo que 47 GB estão disponíveis para o usuário. Já o armazenamento do Moto E20 é de 32 GB, sendo 24 GB disponíveis para o usuário. O Galaxy A03 sai de fábrica com Android 11, rodando a interface One UI Core 3.1. Apesar de ser uma versão mais simples, o sistema é bastante completo e conta com ótimas funções. Já o Moto E20 roda o Android 11 Go, que é a versão mais leve do sistema da Google, desenvolvido para consumir menos recursos do hardware. Apesar de ser mais enxuto, o software conta com as principais funções, como o modo escuro, a navegação por gestos, o bem-estar digital e mais. O A03 conta com duas câmeras traseiras, de 48 e 2 megapixels. O sensor principal faz bons registros, capturando imagens detalhadas e com cores equilibradas. O A03 possui o suporte ao modo noturno, algo que não é comum nessa faixa de preço. Os registros em ambientes com baixa luz não são espetaculares, mas são bastante superiores a outros modelos com valores similares. A segunda câmera funciona bem como um sensor de profundidade e permite ao aparelho fazer fotos em modo retrato com recortes precisos. Já a câmera frontal de 5 megapixels é mais simples, servindo para registros casuais. O aparelho também filma em Full HD a 30 fps. Já o Moto E20 conta com duas câmeras traseiras de 3 e 2 megapixels. A principal consegue se sair bem ao tirar fotos em locais iluminados, e as imagens capturadas possuem uma boa nitidez e uma quantidade de detalhes apropriada. Porém, em locais com pouca luz, é possível ver as limitações do sensor, pois as fotos saem com baixa definição e com ruídos aparentes. Algo comum em aparelhos com essa faixa de preço. Já o sensor de profundidade consegue fazer bem o seu trabalho na maioria das vezes. A câmera frontal possui 5 megapixels e também apresenta melhor desempenho em fotos diurnas. O dispositivo grava em Full HD a 30 fps. A bateria do A03 é de 5.000 mAh. A tela simples e o processador de baixo consumo contribuem para uma ótima autonomia. E o usuário que fizer uso moderado conseguirá um dia e meio de bateria facilmente. Já em uso médio, o tempo é de 7 a 8 horas. Já o Moto E20 conta com bateria de 4.000 mAh. Em uso moderado, respondendo mensagens e consultando redes sociais, dá para chegar tranquilamente até o fim do dia com carga. Já para uso contínuo, a média de 7 horas de tela ligada. Em relação à conectividade, o A03 possui Wi-Fi AC, com suporte a rede de 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0 e micro USB 2.0. Já o E20 conta com Wi-Fi com suporte a rede de 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 e USB tipo C 2.0. O A03 possui os sensores de acelerômetro e proximidade. Já o Moto E20 possui esses mesmos sensores, mas o de impressões digitais. Quanto ao preço, o Galaxy A03 é vendido atualmente por R$ 989,00 e o Moto E20 por R$ 789,00. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e deixem aí nos comentários sugestões de comparações entre smartphones.